No teu céu que é tão belo e azul, Brilha sempre o cruzeiro do sul. Quando Deus alfobor o universo, Vem aqui o seu mais belo verso. Ao pintar também a natureza, Pois mais pôr no pincel com certeza. Nas tuas matas do novo vestiga, Nas sujece da mel pra catinga. E aliada a extração mineral, Sua lenha vai produzir cal. Desta terra a maior produção, Que é explorada por toda a nação. Almirante da Mandaré, O teu povo tem força e tem pé. Conservando, nasceu a tradição, Nossa mãe virgem da concisão. Na união do minério trabalho, Por igual produzimos calcário. Tendo aqui sempre boa produção, Nosso milho, a batata e o feijão. Também pode em nossa lavoura, O repolho, o tomate e a cenoura. O divino nos devolve o amor, E preserva o viagem e a flor. O galho azul nos plantou no pinheiro, Que cresceu o faro, o céu voltaneiro. E os morreios de nosso sapiá, Tem beleza que outros não há. Nesta terra abençoada e feliz, Vive o povo que ora e prediz. Amorizade da Mandaré, O galho do trabalho e da fé. Almirante da Mandaré, O teu povo tem força e tem pé. Conservando, nasceu a tradição, Nossa mãe virgem da concisão. Almirante da Mandaré, O teu povo tem força e tem pé. Conservando, na sua tradição, Nossa mãe virgem da concisão.